Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Hora dos arianos darem um passo para trás e relaxarem. Não comecem a semana ansiosos sobre tudo o que vocês precisam fazer, porque os astros mostram que agora vocês estarão em um ritmo mais lento e por isso não adianta se forçar a nada. Essa é uma pausa merecida, ariano. Cor do dia azul escuro, número de sorte é o 10. Touro. Os taurinos começam a semana distraídos, então cuidado para não perder a carteira ou esquecer as chaves do lado de fora da casa, hein? Se você tem compromissos importantes e prazos essa semana, é bom anotar tudo para não deixar nada passar. Cor do dia ou vermelho, número de sorte 42. Gêmeos. O campo social da vida dos geminianos se ilumina no céu de hoje, o que revela que eles vão precisar ajudar um amigo ou familiar. Mesmo que você tenha coisas importantes para fazer, não deixe de atender a esse chamado e fazer algo por quem precisa. Cor do dia ou violeta, número de sorte é o 30. Câncer. A rotina será cansativa e tediosa para os cancerianos, que vão precisar encontrar maneiras de passar pelo dia sem ficarem aborrecidos. Tente descontrair um pouco e lembre-se que a semana está apenas começando. Muitas coisas surpreendentes ainda podem acontecer, canceriano. Cor do dia ou laranja, número de sorte 40. Leão. Um ar despreocupado toma conta dos leoninos nessa segunda-feira, o que pode fazer com que eles deixem de lidar com alguns problemas ou situações importantes. Mas tudo que você não fizer hoje ficará para amanhã e talvez exija muito mais esforço. Então, não deixe que isso cause problemas na sua semana, Leão. Cor do dia ou marrom, número de sorte 26. Virgem. Conselhos valiosos vão chegar para os virginianos através dos amigos e pessoas mais próximas ao longo do dia. Então, abra os ouvidos e preste atenção, porque a resposta que você procura poderá chegar em uma conversa descontraída quando você menos esperar. Cor do dia ou rosa, número de sorte 25. Libra. Os librianos estarão de pavio curto nessa segunda-feira. Cuidado com a raiva, o que pode fazê-los ter uma reação bastante exagerada, se algo der errado. Respire fundo, Libra. Conte até 10 e não deixe que coisas pequenas tirem você do sério. Cor do dia ou cinza, número de sorte ou dois. Escorpião. Escorpião. Que olharão bastante para os próprios defeitos hoje e vão precisar aprender a ser gentis consigo mesmos. O primeiro passo para mudarmos o que não gostamos em nós é aceitar, para então fazer as transformações. Cor do dia ou vermelho, número de sorte ou seis. Sagittário. Hoje o amor brilha no céu para os sagitarianos e um clima bastante positivo toma conta do seu dia. Esse ar de harmonia estará não apenas nos relacionamentos românticos, mas na família, no trabalho e em todas as relações no geral. Aproveite para se aproximar de novas pessoas e ampliar o seu círculo de relações. Cor do dia ou verde, número de sorte é um. Capricórnio. Pequenas discussões no ambiente de trabalho ou na família poderão tirar os capricornianos do sério hoje. Então, preparem-se para ouvir algo que você não vai gostar muito. E não deixe que isso estrague o seu dia, Capricórnio. Cor do dia, azul claro, número de sorte, trinta e dois. Aquário. Os aquarianos vão precisar confrontar alguns medos hoje. Então, prepare-se para sair da zona de conforto e vencer alguns desafios. Lembre-se que esses são os verdadeiros momentos de crescimento em nossas vidas, Aquário. Saiba que você sempre poderá pedir ajuda. Cor do dia ou laranja, número de sorte, 22. Peixes. O dia dos piscianos não favorece as compras e o céu pede cuidado com qualquer negociação hoje. Inclusive, para evitar que você perca dinheiro e se arrependa depois. Não haja por impulso e avalie bem se você realmente precisa gastar. Talvez seja melhor esperar um pouco, pisciano. Cor do dia, o branco, número de sorte, 53. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então, deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. E aí E aí E aí E aí